Terminal, o que a gente faz? Vai lá no bar do Pedro Cipó, 200 pila em litrão, fiado ainda, vidrinho de romops, bota Gustavo Lima na Juke Box e dê, ô querido, vai, chora por ela. Meus queridos, vídeo novo pra vocês aqui no canal, então ó, já deixa aquela tua curtidinha. Vamos colocar uma meta de curtida, 3 mil curtidinhas nesse vídeo, tá bom? No outro vocês já passaram de mil curtidas, então vamos dobrar essa meta, 3 mil curtidas nesse vídeo. Já deixa a sua curtida, se inscreve no canal e vamos querer. O vídeo de hoje é sobre um assunto muito sério, parou a internet, né, tá todo mundo falando disso. É sobre isso aqui, ó, após fim de namoro, Felipe Neto gasta mais de 60 mil reais em shopping pra se consolar. Meu Deus do céu, cara. Ele tweetou assim, descobriu por que que os cartões de crédito precisam de limite. Olha, o meu cartão também tem limite, Felipe Neto, toda vez que eu tento passar, não passa. Meu, ele gastou 60 mil no shopping, cara. O que que ele fez? Foi no cinema e pediu a pipoca grande? Mas era um boca aberta, né? Daí tu pensa assim, vamos dar um desconto também, né? Porque ele terminou, ele deve ter ido numa casa de diversão pra adulto e deixou tudo o dinheiro lá. Pagou champanhe. Meu, acabou. Nossa, sabe o que que ele fez? Foi no shopping, comprou três edredão, treze lençol de elástico. Meu Deus do céu, cara. Ah, agora eu entendi por que que a galega sempre briga comigo quando eu vou com o pé sujo em cima da cama, né? É caro esse lençol? Deus o livre. Por isso que a gente não conseguiu comprar uma casa ainda, só grado no lençol. Não, é de dar ele na cara de um cara desse, né? Treze mil reais num lençol. Meu Deus do céu, cara. Treze mil reais num lençol. Não, pra pagar treze mil reais num lençol, o lençol tem que arrumar a cama pro cara, né? É o mínimo. Mas os sessenta mil foi o total que ele gastou, né? Vai ver, não foi tudo lençol, roupa de cama. É, vai ver, ele teve que pagar o estacionamento. Daí dá isso aí mesmo. Tá por aí. Tu vai pagar o estacionamento do shopping e tu não escapa disso. Não, não consigo acreditar ainda, cara, que ele gastou sessenta mil reais em edredom, lençol, toalha. Meu Deus, o que aconteceu, querido? A tia Célia clonou teu cartão, foi isso? Não, o cara conseguiu gastar sessenta mil. Qualquer rifa de dez pila, o cara tá concorrendo em edredom. Seu dia a tia Célia ganhou sete edredom no bingo da festa juniana do colégio, meia, lavou a égua. Ai, o boca aberta desse vai lá e gasta sessenta mil. Não, e gastou sessenta mil, não tem nem mais namorada. Pra que que vai trocar roupa de cama? A gente sabe que o bom de ser solteiro é que o cara não precisa ficar trocando roupa de cama direto. Não, não adianta, não adianta. Esse aí não soube terminar o namoro e foi ele que terminou, tá? Olha como é tanço. Né, mas não soube terminar, cara? Terminar, o que que a gente faz? Vai lá no bar do Pedro Cipó, duzentos pila em litrão, fiado ainda. Vidrinho de home office. Bota Gustavo Lima na junk box e deu, querido. Vai, chora por ela. Ai, meu Deus. Nem ele disse também que quando ele tá triste, ele não tem força pra ir pra Maldivas. Mê, mas não pode passar na frente de uma cama em mesa e banho que se acaba, né, querido? Meu, agora sim, a galera já fecha o pau comigo quando eu vou com o pé sujo em cima do lençol de vinte pila, que é o nosso lençol, imagina um lençol de treze mil. Né, ela manda enquadrar, né, não pode nem deitar na cama. Meu Deus do céu, cara, se eu não tô conseguindo deitar, não é nem inveja, mas meu Deus, que boca aberta. Sessenta mil lençol, sai daqui, sai, Felipe Neto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho